A cidade do Porto acolhe com honra e entusiasmo a final da Liga dos Campeões, que aqui se irá realizar no Estado do Dragão, desta vez já com público, e queria agradecer em nome dos portuenses, naturalmente à Federação Portuguesa de Futebol, à UEFA e também ao Governo Português que se empenharam nesta realização muito importante para a retoma da atividade na cidade.